Como derrotar o chefe Aoi. Esse chefe ele não tem tanta vida, porém ele dá bastante dano, então ele acaba dando hit kill em você. Eu recomendo que você treine esses parrys dele, porque como ele é um bicho grande é muito difícil você esquivar, tá? Então eu recomendo muito que você treine esses parrys, porque se você errar esse parry, você toma hit kill, não tem jeito aqui, tá? O que eu recomendo que você faça é utilizar a primeira fera divina, ela dá muito dano nele, então a primeira fera divina é excelente contra esses bichos que são grandões, porque pega todos os pilares que ela solta no inimigo. Então você vai mantendo aí a distância, esperando os momentos de parry, ou que ele foca no seu reforço que vai estar com você, sempre pedindo pro seu reforço ali, sempre tomando cuidado com esses parrys. Vocês viram que o dano é muito alto, ó, parry de novo, é sempre bom acertar isso aqui, por isso que é bom treinar nele, vai ficar mais tranquilo, entendeu? Aí você vai desviando, tentando dar parry nos golpes dele também, ó, tá vendo? Carregou a minha fera divina. Quando ele fizer isso você afasta, espera o momento certo, fica de longe, manda o seu reforço ali atacar pra você, aí, parry de novo. É assim que você vai derrotar ele, cara. De outro jeito eu achei muito complicado sem o parry. Então a armadura, ela vai influenciar na facilidade do seu parry, então, coloca uma armadura mais leve, se possível, ok? Aí você vai tentando quebrar a postura dele com suas artes marciais, e assim que quebrar, você dá o visceral. Nesse momento, quando tiver metade da vida, você usa o espírito guardião. Olha o tanto de vida que isso aqui tira dele. Vocês viram que tem alguns pilares ali ainda. Então o que você vai fazer? Você vai se manter atrás dos pilares da fera divina, vai esperar ele pular, né, pra você ter um pouco mais de dano nele. Vocês viram que quase derrotou. Agora é esperar o próximo parry pra poder finalizar o bicho. Aí, ó, consegui finalizar. Então é assim que você vai derrotar o Aoi. Então é isso, pessoal. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!